Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, gostaria de vir mais esse vídeo. Dessa vez eu estou ensinando com vocês a como adicionar uma impressão digital, uma biometria, nesse aparelho aqui, que é o Redimension 11. Muito simples, você vai vir aqui em contrações, vai rolar para baixo, vai vir aqui em cenas de segurança. Em cenas de segurança, você vai vir aqui em desligar aqui por impressão digital, vai clicar sobre, e vai pedir uma senha, se você não tiver senha, você vai pedir uma cagação saindo no seu aparelho, ou um padrão, você que sabe. Depois de colocar, você vai vir aqui em avançado, e aqui vai aparecer as impressões digitais, aí para adicionar, você vai vir aqui em adicionar impressão digital, vai pôr a senha novamente, e vai pôr em avançar. Clicando avançado, você vai pôr o dedo aqui nesse sensor, que tem o botão de desligar, vai colocar e vai remover, por várias vezes. até ele virar o seu digital completamente. Agora ele pede para você colocar mais os cantos do dedo. Pronto, depois de adicionado, você está incluído. E pronto, está adicionado o dedo. Aqui também você pode colocar, método de reconhecimento de impressão digital. Toc e pressionando. Você põe em toc, só de encostar aqui, ele vai reconhecer o seu dedo e já vai desbloquear a tela. Pressionando, ele só vai reconhecer que se você apertar no botão. Aqui também você pode colocar onde você quer usar ele. Em tela de bloqueio, sem proteção de privacidade, bloqueio de aplicativos, ou pagamentos por impressão digital. É o seu critério. E é basicamente isso, gente. Então, te estudei. Gostou do vídeo? Se você gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os meus vídeos. Cuidar cada um de vocês, todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.